Meu, Seu, Só, Cuidar, O som vai agir Só, E a terra vai testemunhar Uma concha que eu achei mexeu, viu Tem alguma coisa ali Vai morder e sangrar E a gente não tem sangue mais Como se o chão fosse acabar Tinha tanta coisa ainda Não é só dizer Se é um pouco mais É sem rimar, sem amor Que é pra você se apaixonar Anoitecer, adormecer, amordaçar Amar demais, amalgamar até o fim Longe de você De amor De amor De amor De amor De amor De amor Da amor Obrigado.